Ana, depois de você ainda passar por toda essa situação, ficar ali olhando o relógio para que o parto terminasse logo pela sua angústia, depois ainda você se deparou com mais uma violência obstétrica, porque a violência não é só por causa da cesárea, é o que algumas pessoas pensam. A violência começa desde o maltratamento, que foi o que você sofreu, né? Sim. As pessoas que não sabem o que é violência obstétrica, por favor, pesquisem. A internet está aí para você ser bem informada, se informar. É uma omissão de socorro, é um maltrato que você recebe dentro do hospital, é um rompimento de alguma coisa, invasão no seu corpo, como ele fez comigo, por exemplo, com o rompimento da minha bolsa, sem me informar, sem me pedir, sem perguntar se eu queria que ele fizesse aquilo em mim. Entendeu? Tudo isso, e tem muitas coisas a mais, é violência obstétrica. Tudo isso. E para ajudar, depois que você sai do hospital, você tem que ir para a sua casa e o seu trabalho não para como mãe. Você tem que se recuperar de um parto, cesárea normal, e você tem o seu filho para cuidar. Você tem que amamentar. E a minha luta hoje ainda, em relação ao meu psicológico, é tudo isso, porque como é que ficaria se eu não amamentasse meu filho? Então eu tive que lutar, tive e tenho que lutar para não ter uma depressão pós-parto, porque eu preciso amamentar meu filho. Eu tenho uma outra filha, então eu tenho que cuidar dela, eu tenho uma esposa, eu tenho a minha casa. Então gera tudo isso. Depois de um parto traumático, você tem que se restabelecer completamente para fazer tudo isso. Então é muito difícil. A sua cirurgia não ficou como a primeira. Você chegou a relatar isso para a gente também. Isso mesmo. Eu sei o que é uma cesárea bem feita. Eu já tinha uma cesárea e a minha cirurgia não está totalmente como está na foto, porque como eu disse, ali as fotos são nos primeiros dias, né? Mas hoje as sequelas delas são, eu tenho dor constante, os dias que eu faço um pouco mais de esforço. Ela queima, ela dói, né? Porque a cirurgia, ela envolve toda uma musculatura, todo um processo ali por dentro de você, né? Então são sete camadas do seu corpo que é cortada. Então quando ela é mal feita, ela vai atingir tudo isso. Então conforme ela está cicatrizando, os lados dela ficou muito mal feito, repuxados. Então também causando dor, né? Ficou torta a minha barriga. Então é muita coisa. Talvez tem mulheres que ficam com medo de falar, com vergonha. De início eu também tive. É uma exposição grande, né? Só que eu preciso falar, porque é um assunto, é algo que está acontecendo constantemente. De onde que surgiu a ideia de vocês, assim, de fazer essa manifestação nas redes sociais, de você expor esse caso, né? Quando você se encorajou para tomar essa iniciativa? Assim, logo depois do meu parto, já quando estava em casa, Suelen, como da minha amiga que estava comigo, do meu esposo e da minha família, eu disse que eu queria que algo acontecesse, que algo fosse feito. E foi aí que a gente começou. Eu esperei, né? Eu passar o resguardo para que a gente se mobilizasse, para que alguma coisa fosse feita. Porque tudo isso, só te interrompendo, tudo isso aconteceu no mês de janeiro. Isso. Eu tive meu bebê no dia 13 de janeiro, como eu disse. Então eu esperei esse tempo para me mobilizar. É claro que mediante esses dias parados, a gente foi juntando as coisas que a gente conseguia, né? Eu fui escrevendo meu relato. Doze dias depois já comecei a escrever o relato, para eu não perder os detalhes, as coisas que eu me lembrava. E quando esteve pronto, a Suelen me apoiando, ela foi me ajudando a gente a poder colocar realmente na rede social. Escolhemos esse mês, que é o mês das mulheres, para falar um pouco sobre todos os tipos de violência que a gente tem sofrido. e um momento, gente, tão mágico que é você ter um filho, porque quando você se prepara nove meses de gestação, não é fácil chegar no final e passar por tudo isso. Não é fácil mesmo. Ana, qual o recado que você deixa? Eu sei que através do seu relato e através do pouco que a gente conversou aqui, que não dá para entrar em todos os detalhes, mas qual o recado que você deixa para todas as mulheres? Sinto o meu abraço, assim como eu já recebi muitos, sinto o meu abraço, de carinho, de apoio, porque eu sei o que vocês já passaram, né? Eu já senti na pele o que muitas mulheres sofreram. E segundo, procure orientação, procure uma forma de se falar. A gente criou uma página, né? A Suelen depois vai estar podendo falar melhor para vocês, vocês até quiserem divulgar essa página, onde nós estamos recolhendo relatos de violência obstétrica. E já tem vários, né? Já tem vários. Eu já recebi muitos relatos. Então, procure falar. Não se calem. O meu pedido é encarecidamente para as mulheres, que elas não se calem por nós, pelas nossas filhas, né? Pelas nossas irmãs. Eu tenho duas irmãs e eu não desejo que elas passem pelo que eu passei. Não desejo. Então, por todas elas, a luta é grande, eu sei. Mas é por todas elas que hoje eu peço para que as mulheres não se calem. Que elas falem que elas passam ali dentro. Porque tem pessoas ali de dentro que estão sabendo o que as mulheres estão passando e que não estão falando, estão se omitindo. Então, você que passou por qualquer tipo de violência, qualquer maltrato dentro do hospital, qualquer hospital do nosso estado, fale. Não se cale. Você denunciou tudo isso? Tudo denunciado. Graças a Deus eu tenho apoio. Tenho apoio de advogados. Eu tenho, hoje mesmo, eu recebi um pronunciamento da promotora de justiça daqui, do Ministério Público. Ela quer entrar em contato comigo. Agradeço o apoio de cada mulher que tem se sensibilizando.